É, é uma coisa horrível. Eu vi o que o professor Piccoli sofreu, o que fizeram para ele de traição, de coisa. Eu terminei minha campanha, né, Marcos? Aquela famosa frase de Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É, lógico, com certeza. Então, para quem tem a alma pequena... Escuta, aproveite, já pegando o gancho do Fernando Pessoa. Vamos? Posso começar, então? Espera aí, espera aí. Foi isso que o Franco da Sadia disse na hora que entrou lá naquela... Que a gente aproveita.